Acho que teve algum problema porque acabou entrando o mesmo VT que a gente exibiu ontem sobre essa situação, mas vamos mudar de assunto, falar sobre as inscrições do edital de 2024 do Programa de Alimentação Saudável. O programa desenvolvido pela Secretaria da Agricultura Familiar realiza a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e faz a distribuição simultânea a entidades socioassistenciais em todo o Piauí. Para 2024, o investimento é de R$ 6 milhões a partir do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Poderão ser credenciadas organizações sem fins lucrativos que forneçam alimentos provenientes da agricultura familiar. Como entidades recebedoras, poderão se inscrever em instituições que realizam ações socioassistenciais com famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios piauienses. O edital vai contemplar agricultores familiares e entidades socioassistenciais dos 12 territórios de desenvolvimento do Piauí. O envio de propostas de venda pelas entidades fornecedoras e o cadastro das instituições serão feitos na página do Sistema Integrado de Gestão de Repasses. O endereço é www.sigrp.pi.gov.br. Eu vou repetir, www.sigrp.pi.gov.br. O prazo é até o dia 29 de fevereiro. O prazo é até o dia 29 de fevereiro.